E aí pessoal, aqui quem fala é o Filipe Três Balas com mais um vídeo de My Summer Car E pessoal, hoje é seis e pouco aqui, quase sete da manhã E manos, mano deixa eu só conferir se é mesmo mano, acho que é, o sol deve tá pra lá, não sei, tá amanhecendo aí E manos, eu acho que hoje eu vou pegar o carro velho lá que a gente ganhou no último vídeo do doido do 21 Mano, é, muita gente falou aí nos comentários, pra mim, é, teve gente que falou pra mim instalar mod pra tirar as vespas Teve gente que falou que não precisa, que é só colocar na água e tirar que já sai E também teve gente que falou que tem que deixar um dia lá né, e que elas saem Porém pessoal, também teve gente aí que falou que não tem mais vespas no meu carro Porque quando a gente chegou lá pra mexer no carro, não fez barulho nenhum né, nenhum zumbido de vespas, nem nada Por isso eu vou lá com a motinha hoje, eu vou dar uma olhada no carro Se não tiver com barulho, eu vou tentar arriscar aí, entrar no carro Eu vou mandar um salve aí pro Magrão TK, quem foi que falou que não tem mais vespas no meu carro né pessoal Espero que não tenha mesmo, eu chego lá, já dou um rolê com o carro bem louco Vai ser top demais galera Vamos dar uma olhada na trap de peixe aqui que tem Pra ver se a gente já tem peixe suficiente pra levar pra vovó Eu não sei quantos são necessários, porém Se... é... Eu acho que são necessários bastante, então tem que deixar encher tudo, tá ligado Se vocês deixarem, souberem aí quantos peixes são necessários pra dar lá pra vovó pessoal Deixem aí nos comentários Eu também queria saber se precisa ser peixe... é... grelhado na... na churrasqueira Ou peixe cru mesmo já serve Vamos dar uma olhada aqui Mano, ainda só tem dois, véi, na moral Essa trap tá quebrada, véi, não dá pra pegar peixe assim Será que se tirar o peixe daqui ele estraga, pessoal? Mano, acho que eu vou deixar mais pro fundo, véi Aqui, sei lá Mudar de lugar um pouco Aproveitar que tô fazendo café lá Vou fazer um churrasquinho também pra tirar esse estresse e essa fome Tá acabando nossas salsichas, hein, galera Vamos precisar comprar Se pá, hoje eu compro lá No mercadinho Bora ver se tá pronta as salsichas Aê Fica pronta rápido, hein E tira bastante fome Só não tá tirando bem o estresse, ó Ainda falta bastante pra sair o estresse Tá bom E o cafezinho tá pronto, hein, galera Mano, não entenda esse café Tem hora que fica pronto rápido Tem hora que demora um ano pra fazer Que loucura Mas ficou pronto rapidão aí na churrasqueira Vamos tomar aí pra tirar essa fadiga, né, mano E, mano, tô ficando muito acordado no jogo Acaba morrendo, véi Eu sei que Eu acho que não acontece, né Mas, véi Eu tô vivendo de café E não tô dormindo mais, véi Desde a noite passada Que eu não durmo Que eu tava lá no cara do 21 E agora de novo, mano Vivendo na base do café aqui Pelo menos Olha só que bonito Que ficou o status Bem, vamos lá Sem mais enrolação Vamos pegar a motinha aqui E partir, galera Dá um rolê bem louco de motinha aí Aê, pegou Demorou pra caramba a motinha pra pegar Vamos embora Bem, pessoal Se tiverem gostando da série de My Summer Car Não esqueçam de deixar o like aí Compartilhar com seus amigos Que é muito importante Pro canal crescer mais e mais, galera A série tá top aí Tá quase chegando aos 100 vídeos já Ah, caraca Cai, véi A partir de agora A gente tem que tomar cuidado Pra não bater no doido do carro weird Né, mano Que aí é morte na certa E pessoal Eu queria fazer um churrasco de alce aí, mano Mas eu nunca cruzo com alce, pessoal Cês sabem se tem algum lugar Que tem mais chance de ter alce, véi Mano Nunca Tipo, raramente eu vejo, véi Faz muito tempo que eu não vejo um alce, véi Deixa eu ver se o doido tá aqui Tá, não Olha o doido aí Deu pra desviar de boa, véi Ufa Tamo quase chegando, galera Acho que é aqui Aê Nossa Olha o para-choque do meu carro ali, véi Olha o carro do doido aí Bem, eu tava com maior medo, mano De entrar no carro aí, mano Por causa das vespas Mas Não tem barulho de vespas aqui, véi Opa O barulho lá Parece que eu ouvi, véi E parou, sei lá Eu, hein Agora eu tô com medo de novo, pessoal Olha lá, olha lá Ih, caraca Bem Vou buscar o caminhão então, mano Porque Tão aí as vespas sim, véi Caraca, mano Acho que elas estavam dormindo a noite, hein, mano Se parra, elas dormem, hein Caraca Ainda bem que eu não fiquei com o carro andando de noite aí Bem, bora lá buscar o O caminhão Pra pegar essas vespas aí, galera Ou Pra pegar e jogar o carro na água E eu vou tentar, pessoal Só Pôr o carro na água E tirar, mano Não vou deixar ele lá, não Só pra ver O que que acontece Que pena, pessoal Queria dar um rolê de carro rápido Mas pelo jeito Vou ter que Mergulhar o carro Já tô chegando no caminhão aqui Olha só Bora lá, hein, pessoal Já estou chegando aqui de novo Já estou chegando aqui de novo Bora lá, dá um jeito nisso agora Vou parar o caminhão aqui Vou empurrar um pouco o carro Esse eu consigo, né, mano Porque olha a posição torta que ele tá Ó Meu Deus Picou eu Como assim? Não Vou morrer Como, mano? Dá pra sobreviver, gente? Eu tô meio Ruim Ai, meu Deus Olha a abelha aqui Ah Eu vou entrar na água, velho Caraca, mano A abelha Tá me seguindo Eu tô quase morrendo Ela me picou, velho Não, na moral Que rolê Que rolê, que rolê, velho Que carro mal destruado, velho Como é que eu Vocês viram a abelha? Ai, meu Deus Tô com medo Tô com medo pra caralho agora Mano, eu tô com muito medo agora Ó Cadê essa merda? Olha ela aí Ela quer me pegar, velho Mano, na moral Na moral Eu acho que eu vou embora daqui, velho Eu vou subir no caminhão Eu vou, foda-se Eu vou embora, tá ligado? Ai, caraca Ai, ai Não, 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 não Ai, acho que eu morri mais Me picou mais, velho Na moral, velho Eu quero meu caminhão de volta, mano Na moral Ai Eu vou tentar pegar o caminhão, galera Vou correndo Nossa Sai de perto, sai Mano Olha a visão do meu carinha, velho Nem sei se isso melhora, velho Tô quase morto aqui Será que ela entra dentro do caminhão? Mano Eu não entendo, velho Eu não Não Eu deve ser daquela hora Que eu abri a porta No vídeo passado, pessoal Mano Vamos embora Rápido, rápido, rápido Ai, meu Deus Não morre Ô, a merda que eu fiz Sai, 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 sai Quero ver ela me pegar Assim, velho Tô de caminhão Filha da mãe Mano E agora, velho Vou lá pra cidade Vou dar um save Pra ver se Se melhora isso, velho Na moral Eu quero sair daqui Na moral Que rolê Tô venenado Vou dar um save Vou dar um save lá na cidade Pra ver se Se o bagulho Fica melhor Mano Olha isso, maluco Nossa, deve ser hard Tirar o carro daí, hein Na moral Mano, olha só Como é que tá a minha visão, velho Isso se eu não morrer A qualquer momento, velho Será que tem um remédio? Tinha que vender um remédio Lá no termo, hein, mano Caraca, velho Tô quase cego aqui, velho Na moral Isso aí é castigo Por ter pegado O carro do doido lá, velho Na moral Vou deixar o caminhão Aqui mesmo Mano, olha só que louco Eu tô meio cego, velho No jogo Mano, como é que o bagulho lá A Vespa saiu do carro, velho Vamos dar um save aqui Pra ver se isso daqui sai, velho Beleza, pessoal Visão retomada aí Olha só Parece que eu escapei da morte Bora lá Tentar de novo Que aqui não desiste não, velho Eu vou mergulhar Mano, eu vou pegar aquele carro Vou sair puxando ele até em casa Sei lá Não, na real Acho que eu vou mergulhar ele lá mesmo, mano Sei lá Bora lá Tô quase desistindo daquele carro, mano Que rolê esse carro aí, velho Na moral Será que o segredo é ir à noite, galera Que elas estão dormindo Ou ir mergulhar o carro na Na No mar, mano Pode ser, velho Porque, velho Isso é louco Ela saiu pra fora do carro E me coisou, velho Me picou Antes de eu entrar aí Eu vou pegar e vou Tomar uma cerveja aqui Que eu tô morrendo de sede Vamos lá Pra segunda tentativa, hein, galera Vou tentar ser rápido, hein O problema é Como é que eu vou fazer isso Eu não sei Tá suave De novo aqui perto desse carro Malditinho Cheio de vespa Por enquanto Nenhum barulho estranho, hein Vamos lá Eu quero puxar o carro Um pouco, mano Porque a posição que ele tá ali Tá muito ruim Pronto Agora é só empurrar pra frente Ele aí Pra até ele cair no lago Vai pro lago, meu filho Vai pro lago Vai pro lago Vai pro lago Vai pro lago Tá indo Tô é com medo Do meu Do meu caminhão Cair, tá ligado Bora pro lago Bora pro lago Tô com medo De eu cair no lago Tá ligado Enfiei um pouco aí Mas não sei se tá bom O meu caminhão Tá indo pra frente Tentar dar mais uma Enfiadinha De leves Meu Deus Volta Aê Acho que assim Tá bom, hein Será que se eu puxar O freio de mão Ele vai andar pra frente É, morreu Parece que não tá Andando pra frente, não Se liga, pessoal Nenhum barulho De abelha Mais E, mano Tá Molhado ali Ó, o bagulho Vou tentar Ai, meu Deus Será? Será que deu bom? É complicado, né, galera Vou abrir essa porta, mano Já fui picado Uma vez, né, mano Se eu for picado Outra Eu dou fuga Da abelha de novo Que rolê Vou entrar dentro Do carro, hein Sou corajoso Ó, podia dar Pra tirar Essa merda Daqui, hein Eita Fez um barulho Estranho Vem, pessoal Acho que já era Pessoal Não tô ouvindo Mais nada Vou puxar aqui Vou levar o carro Pra cidade Agora Pra gente Botar uma gasolina E andar com ele É isso Show de bola Vamos levar o carro Pra cidade Lá Que eu vou Reabastecer ele E vou Levar ele Pra casa, né, galera Ó o doido Carro verde Aí Quase eu Bato nele Nossa O carro velho Capotou, velho Na moral Nossa Olha como é que Ele tá indo, velho Na moral Aí Agora Ele tá Voltou Pro lugar Ó o doidinho Atravessando a rua Bem Vou deixar o caminhão Aqui mesmo Isso é louco, galera A aventura foi como, né Hoje Deixa eu pegar uma Garrafinha de cerveja Dessa Vou pegar a minha motinha Também Vou levar tudo Pro carro lá Pro carro velho Livre de vespas Eu espero, né Beleza Colocar a motinha aí Que ele tem espaço Caixa de cerveja também Fazer umas compras No Taemon Agora Deixa eu já Estacionar Estacionar o carro Certinho Aqui Pra mim Fazer aquela Reabastecida Monstra Mano Tem que ter coragem Pra entrar aqui Cê é doido Onde fica a ignição Desse carro Aqui Ó a chave Nossa E ó o barulho Dele, pessoal Ih, morreu Tá Tá Curei de mão Ativado Cara, o barulho Desse carro É muito Fera Vé Bem Só queria saber Andar com o carro Mas de resto Mano Olha que top Nos carrinhos Tava com bastante gasolina Mas eu vou pôr mais Só pra garantir Vamos comprar Quero uma comida Aqui Mano Olha só Mano Suquinho Aqui De laranja Devia Dar pra comprar Né Mano Acho Tá Suave O que eu Comprei Aqui Vamos Embora Agora Galera Tô Suave Tô Com um pouco De medo Ainda Desse carro Mano Que Que Aconteceu Aqui Aí A motinha Tá me atrapalhando Deixa eu empurrar Um pouco Pro fundo Aqui Aí Maluco Que treta Sair com esse carro Aí Vamos lá Galera Asse Toe á Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o vídeo vai ficando por aqui pessoal, espero que tenham gostado, se gostaram não esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos, se forem novos no canal se inscreva, até a próxima. Tchau, tchau.